Hoje, o bate-papo foi com Patrícia Stumpf. Bora assistir? Olá, eu sou Patrícia Stumpf. Vou explicar um pouquinho como são as nossas práticas de cuidado de si, que a gente faz uma vez por mês em todas as academias da saúde do SUS de Petrópolis. A ideia das práticas de cuidado de si, a gente pode dar até outro nome, exercícios para a saúde, são diversas práticas, muitas orientadas pela filosofia da medicina chinesa, muitas já praticadas há milhares de anos pela cultura chinesa e pelo povo chinês, para promover saúde, prevenir doenças e reduzir adoecimentos. Eu acho que isso está muito antenado com os princípios do SUS. Um dos princípios do SUS é priorizar a atenção primária, que é justamente essa porta de entrada, esse estímulo a que as pessoas estejam cada vez mais saudáveis e, assim, consequentemente, menos doentes. As práticas de cuidado de si têm tudo a ver com isso, tudo a ver com as academias da saúde, que são espaços de práticas de atividades físicas, que eu acho um projeto belíssimo. Então, nós, como implementação das PICs no SUS, colocamos, então, essas práticas. Para vocês entenderem um pouco melhor, uma das práticas que a gente faz é o Qigong, que é um exercício energético para a saúde da medicina chinesa, e que tem a intenção de mover o corpo, conciliar esse movimento do corpo, harmonizá-lo com a respiração, um ato tão essencial na nossa vida, para manter a nossa vida com qualidade, e que a gente tende a fazer de forma muito displicente. Então, o Qigong vai exercitar essa atenção à respiração, atenção a conciliar a respiração com seus movimentos corporais do dia a dia, aumenta, então, a concentração, aumenta a circulação de todos os fluidos, de todas as energias, de tudo por esse corpo, evita estagnações. Para os chineses, a ideia de estagnação está muito ligada à doença. Então, a gente tem que fazer circular tudo nesse corpo de forma dinâmica, e o Qigong é muito potente nisso. Então, como um exercício articular, como um exercício de fortalecimento muscular, como um exercício de alongamento, e como um exercício de respiração, atenção e concentração. Além do Qigong, a gente ensina a automassagem, que também é um exercício da medicina chinesa, que segue fluxos aqui dos meridianos que os chineses traçaram nesse corpo, canais que circulam todas as substâncias por nosso corpo, e a gente faz estímulos vigorosos para estimular a circulação. Então, sempre a gente está falando de circulação, de corpo em movimento, de reduzir estagnações. A gente faz alongamentos, a gente faz também exercícios articulares, a gente faz bioenergênicas, que são exercícios de chacoalhar o corpo para tirar essas... Amarras musculares de tensão que a gente cria ao longo da vida, a gente faz conversas sobre alimentação, conversas sobre chás, ervas, o que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, para que a gente tenha mais saúde, menos doença cada vez mais. Então, as práticas de cuidado de si, a gente vai aí mover o corpo, concentrar, trazer mais atenção ao nosso corpo, numa perspectiva de que a gente pode cuidar de nós mesmos. A gente precisa de se conhecer, conhecer esse corpo, estar atento a ele o tempo todo, para dar conta de produzir saúde. É isso, todas e todos super convidados para participar das práticas, elas acontecem toda terceira semana do mês, em todas as academias, às segundas-feiras pela manhã no Vale do Carangola, às segundas-feiras à tarde no Castelo São Manuel, às terças-feiras à tarde no Parque do Cremeri, e às sextas-feiras pela manhã no Parque de Itaipava. Também vou convidar todas vocês para as práticas de yoga, que a gente também faz, o professor Luiz Almeida faz ótimas práticas, também nas academias da saúde, então fiquem atentas, compareçam às academias para conhecer esse projeto, e tentem aí participar, compartilhar, e são espaços muito interessantes de saúde em Petrópolis. Abraço forte, cuidem-se até! Se está travando a coluna, quando a gente vira, toma cuidado, fica atento aí na postura para não nos mastigar. O centro, vai fazer duas vezes cada lado. Lado, direito, todo o centro. Solta, solta bem. Centro, e a gente faz para trás. Vai cada um no seu ritmo, no seu jeito, mas amplia o máximo que você puder o movimento. Isso também é ótimo para pessoas. Traz aqui, ó, como se fosse uma bola, eu sei que vai não ficar parada, como se fosse uma bola de ar, que a gente vai mobilizar durante o ticô, a gente vai ampliar essa bola, e a gente vai comprimir essa bola, concentrar a força dessa bola. E aí, curtiu essa prática? Então, esperamos vocês em alguma das unidades da Academia da Saúde. Bora fazer essa aula? Ah, não esquece de deixar seu like aqui no canal.